O ex-ministro Eliseu Padilha percorreu uma longa carreira política, sendo por três vezes ministro de governos diferentes. A sua habilidade, influência e importância no cenário nacional é o assunto de Kleber Benveniu no quadro Outro Olhar. Morreu um político, Eliseu Padilha, ex-ministro, ex-deputado, figura influente, longe de ser uma unanimidade, e nem aqui vai qualquer tentativa de beatificação na hora da morte, mas também nem de julgamento moral, não me cabe. Mas por que eu estou repetindo essa expressão, morreu um político? Porque o Padilha, antes até de ser advogado empresário, era um político. E porque sim, meus amigos, nós precisamos de políticos, de mais políticos. Padilha claramente tinha isso no DNA, ele foi um construtor de pontes. Por ele passaram, por exemplo, as grandes reformas do governo Temer. Ministro de três governos também descobriu muitos talentos, como o vice-governador Gabriel Souza, por exemplo. Ele tinha competência nisso que se chama de articulação, habilidade, inteligência emocional, capacidade de convencer. E nós precisamos de quem saiba construir, porque isso é política, é divergir, mas também é construir. E precisamos encontrar o tempo todo denominadores sociais, comuns, que nos permitam continuar vivendo e convivendo numa democracia, numa comunidade. A política, no melhor sentido que essa palavra tem, de construir, de resolver problemas, de garantir as liberdades, de estimular o progresso, conciliar as divergências. Porque o maior inimigo da política é o autoritarismo, de todas as vertentes. E Padilha foi um político. Então, que mais jovens, mais pessoas ingressem na política, com base nesse ou em outro exemplo, mas que percebam que a política não apenas se delega, ela também se exerce. Então, morreu um político, mas a política não pode morrer. Então, morreu um político.